Oh, menina, eu luto em meu corpo Que me ama, como eu amo você Oh, menina, conta-me o meu cheiro Com o meu sonho, liga em quem eu sei Oh, menina, conta-me o meu cheiro Que me enlouqueceu, milagre de amor Que me enlouqueceu, que me enlouqueceu Só eu, menina, eu luto em meu sonho Só eu, menina, eu luto em meu sonho Briga, só você Briga, só você Briga, quem é você Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem, mas é diferente O que mais ninguém faz É que eu vou agora hoje E eu, menina, eu luto em meu sonho Vem, conquistar o meu mundo Que me enlouqueceu Lucha de amor Mas eu, menina, eu luto em meu sonho Então, menina, eu luto em seu conselho O Luto em将ão Obrigada, gente